E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como solicitar o aumento do limite de crédito do seu cartão Nubank. Antes de mais nada, você vai ter que entrar dentro do aplicativo do Nubank. Uma vez entrando no aplicativo, você vai procurar o atalho ajustar o limite, bem na parte inferior da tela inicial. Então caso você não esteja vendo, é só você mover entre esquerda ou para a direita. Então vai aparecer a opção ajustar limite, como vocês estão vendo aí em vermelho. Então você vai clicar em cima do ajustar limite. Aí clicando em cima dele vai aparecer uma próxima tela. Vai aparecer essa tela de ajuste de limite. Aí você seleciona o botão pedir novo limite máximo ou limite total. Mas vocês também podem ver que atualmente eu estou com mais ou menos R$4.800 de limite de crédito conforme o último vídeo que eu fiz do Nubank quando eu abri a conta. E outra coisa também que nessa tela vocês conseguem ver que eu consigo ajustar o valor do limite de crédito. E isso serve mais para aquelas pessoas que querem controlar mais ou menos o seu padrão de compras. Ou caso não queira estourar o orçamento mensal. Então isso ajuda bastante. Bom, voltando ao vídeo. Você clica lá no pedir aumento de limite total ou limite máximo. Aí vai aparecer essa próxima tela. Aí vai aparecer um campo para você colocar uma sugestão de valor. Então você pode colocar um valor qualquer. Então é lógico que também não garante. Então eu coloquei mais ou menos uns R$10.000. Mas só que você digita mais ou menos aqui o valor que você quer. E coloca no pedir mais limite. Ok? E vai aparecer em alguns segundos. Ah, antes disso é lógico. Deve escolher o motivo. Então você pode colocar viagem. Ou quero fazer uma compra específica. Ou meu limite é incompatível com a minha renda. Ou quero gastar mais. Aí eu coloquei nesse caso gastos pontuais não previstos. Ou caso não se enquadre nesses casos. Você pode colocar outros. Eu estava querendo um maior limite. Pois eu já tinha outro cartão de crédito. Mas a minha intenção era parar de usar o outro cartão. E focar só no Nubank. E por causa disso eu precisava de mais limite aqui. Mas no outro cartão já tinha um limite considerável. Mas vamos lá. Aí você clica lá no motivo. Clica no enviar pedido. E assim em poucos segundos. Acho que em menos de 5 segundos. Já aparece o resultado. Que no meu caso. Não conseguimos aumentar o seu limite. Então vai receber um e-mail avisando os motivos. E aqui se for uma boa alternativa também possível fazer o pagamento antecipado e tal. Então eu estava precisando de um limite maior. Pois eu estava fazendo algumas reformas aqui em casa. E eu estava querendo focar todas as compras no cartão Nubank. Para cancelar a outra conta que eu tenho no Itaú. Então deixa eu estar mostrando aqui para vocês. O vídeo do e-mail que eu recebi. Vamos lá. Depois da negativa veio esse e-mail do Nubank. Então chegou a resposta do seu aumento de limite. Aí aparece o e-mail oficial. Todo mundo. Arroba. Nubank.com.br E sobre o aumento do pedido. E aparece olá. Também o nome da pessoa que eu acabei excluindo. E aqui fala. Vimos que você pediu novo limite para o seu roxinho. Que não conseguiremos aumentar o seu limite e tal. E aparece alguns três motivos. Que no meu caso assim não tinha nada a ver. Vocês podem ver assim. Se existe algo relacionado ao CPF que impeça a aprovação. Não. Eu não tinha nada. Dois. Se existe uma conta atrasada ou empréstimo atrasado com o seu Nubank. Não. Estava em dia com os pagamentos do Nubank. E três. Se existe uma conta atrasada em outro cartão. Não. Eu não tinha nenhuma conta atrasada. Pois eu pago todas as minhas contas em dia. Então. Esses três motivos que eles colocaram. Não tinha nada a ver com no meu caso. Eu acredito que foi negado. Pois eu ainda tinha pouco tempo de relacionamento com o Nubank. Eu acho que não deu nem um mês e meio mais ou menos. Eu havia solicitado esse aumento de limite de crédito. Então. Para eu solicitar novamente. Eu tenho que aguardar mais 40 dias. Aí também fiz uma outra experiência. É que. Lembra que eu coloquei aquele valor de 10 mil inicialmente. Aí eu entrei no aplicativo. E fui fazendo por tentativa e erro. Coloquei 9 mil. Aí solicitei novamente. Baixei para 8. Solicitei novamente. 7, 6, 5. E mesmo assim. Eu tentei acho que umas. Deixa eu ver. Uma, duas. Duas, três, quatro, cinco. Eu pedi umas cinco vezes. Via o aplicativo. E não deu certo. Todos foram negados. E veio esse e-mail como padrão. Então não deu certo. Eu tentei diminuir o valor do limite de crédito. Mas mesmo assim. Não deu muito certo. Pois. Por conta do. Curto prazo de relacionamento que eu tenho com o Nubank. Aí depois de algum tempo. Eu consegui um limite. Mas isso será tema para o próximo vídeo. Aí eu vou estar mostrando para vocês. Quais as dicas para você conseguir o limite do Nubank. Então a dica número 1 é você não atrasar o pagamento das faturas. Isso é o óbvio. 2. Explora bem o limite atual que você tem. Então você usa bem. Usa assim no talo do limite. Pois quando eu havia ligado para eles. Eu havia conversado no chat. Eles falaram que o valor médio que você gastou ou pagou no mês. Tem que ser maior para eles aumentarem o seu limite. Então não adianta você parcelar N vezes. N parcelas. Você estourou o seu limite. Mas o valor mensal que você paga é tipo mil reais. E você quer por exemplo. Limite de 10 mil. Aí não dá certo. Por isso. Todas as suas compras estão parceladas. Então como é que você faz para aumentar isso aí. Então você paga antecipado. Entendeu? A sua fatura. Então eles. Aí automaticamente vai aumentar o valor. Do pagamento mensal. Então isso também é uma das estratégias. Que eu utilizei. Para depois ter o aumento do limite de crédito. E três. E três. Concentrar os seus gastos no cartão Nubank. Conforme eu comentei com vocês. Pois eu ia cancelar o meu cartão no Itaú. Então todos os meus gastos. Eu concentrei 100% para o Nubank. Quatro. Evitar o crédito rotativo. Notativo. Cinco. Pagar a fatura no valor total. Então eu sempre pagava a fatura no valor total. Eu nunca pagava o mínimo. Então você tem que também ter esse controle financeiro. E é lógico. Também sempre dentro da data do vencimento. Mas eu pagava pelo menos uns. Uns dois a três dias antecipado. E seis. Manter a sua renda atualizada. No aplicativo do Nubank. Isso vocês conseguem fazer. Entrando no perfil. Da sua conta. E atualizar o valor da renda mensal. Isso talvez eu possa fazer em um próximo vídeo. E sete. É fazer o pagamento antecipado. E antecipar as parcelas de compra. Então. Desses aqui. Acho que. Está tudo relacionado. Pois. Eu vou falar isso em um próximo vídeo. Mas depois de um mês. Eu consegui ter realmente. O aumento do meu limite de crédito. Mas o que realmente. Serviu. É fazer o pagamento antecipado. Ou antecipar. E antecipar as parcelas de compra. E o resto também. É o que todo mundo deveria fazer. Que é pagar. Não atrasar. Não estourar o limite. E por aí vai. Então. Essas dicas. Essas sete dicas. Que eu estou mostrando aqui para vocês. Eles realmente são úteis. Para você poder ter. Em talvez pouco tempo. No meu caso. Acho que foi. Depois que eu solicitei. O limite pelo Nubank. Eu fui negado. E eu paguei em dia. Eu antecipei. Paguei antecipado. Aumentei o valor mensal. De gastos no Nubank. Aí umas duas, três semanas depois. Eu tive o aumento do meu limite de crédito. Então essas dicas aqui são fundamentais. E tanto é que eu extraí todas elas. Dentro do próprio blog do Nubank. Com o qual os links estarão na descrição. Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Das informações. Deixe seu like que ajuda bastante. Comente. Compartilhe. E se inscreva no canal. Para estar por dentro de próximos episódios. Valeu!